o que está precisando de um assaveiro pessoal, um assaveiro surf, está aí o motor 1.6 total flex e um carro muito bonito pessoal, o carro está bem conservado e pessoal, como eu falo para vocês quem tiver interesse em comprar esse assaveiro, só olha daquela parte do motor, está bem conservado mesmo o carro, quem tiver interesse em comprar esse carro, o link do anúncio está abaixo do vídeo pessoal, caso você acesse lá não apareça, é porque o veículo já foi vendido e também meus amigos, quando vocês forem negociar, verificar se o anúncio é verdadeiro ou é falso pessoal, para não levar golpes meus amigos, e nada pessoal de negociar com terceira pessoa, nada de adiantar dinheiro, o cara que está vendo o carro pode dizer que está chegando bem na sua porta, o carro quebrou, o depósito da aldeira para ele poder chegar ou então algum problema mecânico, tudo mentira pessoal, isso aí não cai nesse carro que é velho, e está aí né, uma bela do assaveiro, e como eu falo para vocês, se inscreve no nosso canal pessoal, porque a gente informa vocês, porque ao invés de estar próximo aí da cidade de vocês, na rua mesmo, e vocês não sabem que está vendendo um carro desse aí pessoal, é porque não está com a placa de venda, as vezes o carro está bem guardado né, e pessoal, é, e nós notificando vocês, é uma boa oportunidade, é uma boa oportunidade de negócio né pessoal, você quer um carro para trabalhar, um carro dia a dia, está aí uma boa oportunidade, e pessoal, vamos ver mais informações aqui no vídeo né, está aí, aqui o veículo é verificado né, é, então é esse aqui pessoal, ano 2008, é, 121.000 km quadrado, 1.6, e está localizado no município de contagem pessoal, no bairro, é, linda vista, no estado de Minas Gerais pessoal, então é isso pessoal, não deixe de inscrever nosso canal né, para ficar bem informado, e, todos esses anúncios pessoal, são do LX meus amigos, é o que eu sempre falo, quer comprar, quer vender, vai lá no LX, que tem de tudo pessoal, e bora para mais um vídeo né meus amigos.